Vai ter piquenique na escola do meu filho e eu lembrei de fazer esses mini lanchinhos que é bem prático, né? Sanduichinho natural. Eu ralei duas cenouras. Rala na opção mais fininha, tá? Pra ficar bem fininha a cenoura. Misturei uma azeitona já fatiada. Coloquei também ervilha e milho que vem junto. Você só escorre a água e mistura. Eu coloquei um copinho de requeijão cremoso. Essa medida dá certinho pra um pacote de pão, tá? Dá certinho, certinho. Não sobra nem pão e nem recheio. Você pode caprichar no recheio. Pode colocar que dá certinho. Aí você mistura um copinho de requeijão. Mistura, mistura, mistura e experimenta pra ver se tá bom no sal. Porque às vezes a azeitona, por ela ser salgada, né? Ela já dá o... eu completa o sal. Mas eu tive que colocar mais sal. Coloquei sal e pimenta do reino. Aí mexe, mexe, mexe pra ficar bem misturadinho. Gente, fica muito lindinho. Eu gostei, assim... porque tudo eu faço, eu faço bonitinho. Até mesmo pra casa, quando é pra fazer lanchinho. Que eu tenho duas crianças, aí eu faço tudo bonitinho assim, tá? É bom que você já vai treinando em casa, que no dia que precisar, você fazer pra algum evento, alguma coisinha, algum aniversário, você já tá experiente. Aí você já entende onde que geralmente a gente erra e também na quantidade de recheio. Pode colocar pra ficar bem carregado de recheio, tá? Pra ficar bem bonito. Aí você vai colocar assim, ó. Vai colocar... tira a primeira, que é muito fina. Você vai usar em duas fatias. Você vai colocar o recheio, ó. Aí você vai cortar ao meio. Olha que lindo. E ele fica quadradinho, olha. Aí pra decorar, você vai colocar uma azeitona no palitinho. Você corta no meio, porque como é só pra decorar, ó. Olha que gracinha que fica. Eu coloquei uma pimenta de cheiro também. Não é ardida, não. É só pra decorar, geralmente a pessoa joga fora. Olha que graça que fica. Aí só ir colocando e repetir o processo. E está pronto o lanchinho. Um lanche natural. Olha que graça que fica. Faça que você vai gostar muito, tá? Fica muito gostoso e muito bonito. E esse foi o piquenique das crianças. Foi muito divertido. E as crianças adoraram. Tá bom. Obrigado.